E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando aqui no canal E hoje galera, um vídeo um pouquinho diferente, eu quero avisar a galera que eu estou fazendo live todos os dias na plataforma StreamCraft, tá? Esse vídeo vai servir como um aviso e também um pedido pra vocês me ajudarem lá, beleza, clã? Como é que funciona? O StreamCraft é esse aplicativo que vocês estão vendo na tela aí Eu vou deixar no primeiro link da descrição, você clica, baixa o aplicativo e lá dentro tem os canais como se fosse um aplicativo de streams, tá galera? Nesse aplicativo tem uma coisa muito interessante, galera, tem um código que eu coloquei na tela lá no canto Código DM99652, que é pra você ganhar umas moedas, pra você poder doar pro seu streamer preferido Pra você fazer brincadeiras no chat, aqui tem como você fazer várias brincadeiras no chat Então se você quer me ajudar, se você não quer perder as lives da tarde, porque a live do YouTube está sendo sempre todos os dias a partir das 6 horas E lá eu estou fazendo live de outro jogo diferente, eu faço Ark, eu faço Fortnite, eu faço outros jogos de celular Diferentes do que eu trago aqui no YouTube, tá galera? Então se você não quer perder, vai lá e segue, como que funciona? Agora, você vai estar aqui no seu perfil, né? Primeiramente lá embaixo, você vai clicar em Eu E nesse Eu, você vai clicar em Invitational Aqui no Invitational, galera, é onde você coloca o código, tá galera? Você vai lá e coloca aquele código ali que está no canto lá, beleza? Assim você ganha moeda e eu também ganho moeda e todo mundo sai ganhando, beleza? E não esquece, galera, de vir aqui no meu canal, dar Staincraft e dar aquele follow, aquela seguida, tá galera? Aqui tá o canal, eu estou agora com 1.949 seguidores, beleza galera? É o pessoal que tá seguindo aí direto, ó, pode ver aqui que eu tô fazendo várias lives, ó, de Fortnite Várias lives de vários jogos, ó, o tanto de lives que já tem aqui, mano Então segue lá pra você não perder, tá galera? Tô querendo fazer um esquema lá pra gente poder, é... trazer um jogo diferente, fazer umas coisas mais divertidas Quem sabe aí eu trago outros gêneros que não sejam Battleground, pode ser Sobrevência, pode ser vários outros estilos Então se você quer que eu traga um jogo específico lá na Staincraft, deixa na descrição aí pra gente poder trabalhar essa ideia E ver o que fica melhor, beleza, clã? Mas não esquece de chegar lá, seguir, colocar o código que eu vou deixar aí na descrição também Esse código tá na tela, tá galera? Mas eu vou deixar na descrição também, você pode só copiar, chegar lá e colar e colocar o código, beleza? Não esquece, galera, de apertar no seguir que é muito importante pra você não perder a notificação da live, beleza, clã? Eu sempre tô avisando a hora que a live começa, eu sempre aviso no Discord, então se você não quer perder, segue o Discord aí embaixo também, tá na descrição A gente também tem o Instagram, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é o nosso Instagram Onde a gente posta muitas fotos, muitos memes e tudo mais, o Instagram tá aí, ó Estamos chegando aí aos 28 mil curtidas, eu posto várias fotos de unboxing, várias coisas, tem foto de droga, tem paródia, tem foto de meme Tem tudo lá, então beleza, clã? Não esquece, segue lá no Instagram, segue lá na Staincraft e não perca as nossas lives E também ajude o canal, se você quer ajudar o canal, esse é um jeito de você ajudar aí gratuitamente, sem gastar nada É só chegar lá, seguir e botar o código e você já vai estar me ajudando demais, beleza, clã? Então tamo junto, um grande abraço pra você, muito obrigado você que assistiu esse vídeo aí Deixa o likezão, compartilha pros amigos que gostam do canal também, se você tem aquele amigo que gosta do canal, compartilha aí pra ele, tá? Deixa o like, não esquece de inscrever se você não tá inscrito E a gente tem live no YouTube todo dia, às 18 horas, horário de Brasília, tá? Às 18, 17 horas E à tarde, lá por umas 3, 4 horas da tarde, tem live lá na Staincraft, beleza? Então tamo junto, um grande abraço, um grande beijo, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Tchau, até mais